Olá amigos, no vídeo de hoje vamos acompanhar a rota entrando na comunidade do Paraisópolis. Irão ver também no mesmo vídeo um tenente assumindo a função do supervisor de choque, ou seja, naquele dia ele será o responsável por todos os batalhões de choque no que diz respeito às ocorrências. Então agora vamos assistir a rota entrando na comunidade do Heliópolis. Conselho, TKs. Estou com a rota 4. A rota 4, o ponto está aqui. Um bom dia e excelente prosseguimento ao Sr. Equipe, informando a rota 4 que a PQRV assumiu a função do supervisor de choque. Conselho, qualquer rio de natureza e gravidade o Sr. mantém informado. Bom dia, senhora e equipe, vamos para o segmento de supercopopom, que é a PKRD. PKRD. 0-3, que é a mesma. PKRD. Fala, PKRD. Fala, PKRD. PKRD. Oi. ... ... ... Atenção Aí mano, voltamos? Atenção do interior da Rafa do Cavalos aí, não cabe em formar a placa, não cabe em formar a placa também A mão de furgão, fechada, aberta Atenção do knight É a mão que pegam a placa,300 Em torno inferior do sentamento do Taneirói Tem que ir ilha em frente, está em frente do Taneirói Tá em frente do Taneirói Isso aqui é aquela rua do Mercadinho, né? Tava tendo uma reunião. É que a gente entrou, procuramos um tal do Mercadinho. Eu também acho que é assim, corte esse mercado aqui. Tem até o banco que nós comentamos. Não pode crer. Bem, vamos lá. ...para o senhor, para o senhor, para a família inteira. Interroguei a toda a família. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual a sua situação no judiciário agora? Na justiça? É. Tá assinando, senhor. Tá assinando? Só ano que vem agora. Você mora onde aqui? Aqui no apartamento. No apartamento? Você tá pagando quanto aí por um mês? É... 86. 86? Passa lá. Quantos anos? Isso aí... A gente não sabe também. Você tem parente preso também ou não? Aqui não, senhor. Você tem mais parente preso? Quem que tá preso também? Meu pai. Seu pai? Qual que é o artigo dele? Ele é traficante lá. Traficante? Aí você veio por quantos anos pra cá? Até 20 anos que eu moro aqui. 20 anos. Primeira vez que você rodou? Primeira vez. Você fazia o que antes disso aí? Trabalhei com elétrica e hidráulico. Tava desempregado? Você foi roubar na mão grande? O que que era? Uma mulher ou o quê? Mulher. Mulher? Parou o trânsito, foi lá e pegou. E agora? Tá trabalhando? Pode fazer uns bicos. Os bicos? Os bicos de Belém. Tá voltando da onde agora aqui? É? Pra ele estar fazendo na faz domingo. Qual DP que você foi preso? Em 59? Em 59. No portal mesmo? Isso. E lá você foi lá pro Belém? Passei, tô passando. Fui lá no 91 e 91 fui pro Belém. Pro Belém. Você foi no partido? Não, não. Tá batizado? Você usou uma maconha já? Não. Usa de vez em quando ou não? Não. Não. Já experimentou já? Também não. Não? Não faria nada. Não. Tá de boa. Tá de boa. Quem tá lá na sua casa? Minha mãe. Sua mãe. Você mora com ela? Tem filho? Tem família? Tem filho. A hora que não é participólico. Aí eu não vou trabalhar. Fiquei em contato com ela. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos atrás de agora? Minha mãe dela não tá trabalhando? Não. Não? Qual o seu nome? Levanta a mão. Não, dá pra sorrir também. Tá? Tá? Tá liberado. Pronto. Vai lá o Edson. Olha aí. E como vocês puderam assistir, o tirocínio dos policiais de rota não falha. E é fazendo esse tipo de abordagem que ela tira das ruas criminosos procurados pela justiça, traficantes, criminosos que aterrorizam a sociedade. Então, parabéns aos policiais de rota pelo belo serviço prestado à sociedade. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo amanhã. Valeu, pessoal. Diariamente, muitos seguidores me perguntam, diretor, como posso contribuir com o seu canal para que você possa postar novos vídeos diariamente? Pessoal, o YouTube disponibilizou uma ferramenta chamada Valeu. Basta você entrar no meu canal, selecionar o vídeo desejado e logo abaixo desse vídeo, no canto direito, tem um ícone chamado Valeu. Um pequeno ícone no canto inferior do vídeo. Clicando nesse ícone, você vai abrir uma nova tela onde tem uma barra de rolagem formando os valores que você pode contribuir. 5, 10, 15, 20, o valor que você julgar necessário. E depois clique em Comprar. Vai abrir uma tela onde você vai digitar o número do teu cartão e o código de segurança. E mais uma vez, Comprar. E dessa forma, vocês me ajudam a manter o canal com novos conteúdos. E desde já agradeço e agora vamos para o vídeo. Agradeço. Agradeço.